Olhe pra você Nadou, meu Deus, mas que demora Pai, eu prometi seguir os passos seus Mas não deu Sei que prometi cantar, sorrir alegremente aonde for Quase desisti, mas uma luz no fundo clareou Sua voz dizendo bem baixinho, filho, aqui estou O sonho não pode morrer, o sonho não pode acabar O sonho tem que continuar Acredita em você Você pode vencer O sonho não pode morrer, o sonho não pode acabar O sonho tem que continuar Acredita em você Você pode vencer E aqui de cima Estou pedindo a Deus Que te ilumine Olhe pra você olhando nesse espelho Repetindo e chora Andou, andou, correu, correu, nadou, nadou, meu Deus, mas que demora Pai, eu prometi seguir os passos seus Mas não deu Sei que prometi cantar, sorrir alegremente aonde for Quase desisti, mas uma luz no fundo clareou Sua voz no fundo clareou Sua voz dizendo bem baixinho, filho, aqui estou O sonho não pode morrer, o sonho não pode acabar O sonho tem que continuar Acredita em você Você pode vencer O sonho não pode morrer, o sonho não pode acabar O sonho tem que continuar Acredita em você Você pode vencer E aqui de cima Estou pedindo a Deus Que te ilumine Te ilumine Te ilumine Te ilumine